A estiagem vivida no sul do Brasil trouxe diversos reflexos para o agro. Queimadas como as registradas em quedas de Iguaçu na região dos lagos e quebra da produção da atual safra, que ainda não podem ser estimadas no total, mas já indicam severos prejuízos. Algumas estimativas mostrando quebra superior de 40%, podendo ser ainda maior dependendo do comportamento do tempo nos próximos dias. As chuvas que chegaram nesta quarta-feira foram celebradas, mas vieram com granizo, que atingiu algumas áreas, gerando prejuízos de até 100% em alguns talhões. O vídeo enviado pelo agricultor Marcos Paulo Brandeleiro foi registrado depois da chuva em uma de suas áreas, na comunidade de Nossa Senhora do Carmo, em Mariópolis. A lavoura estava pronta para ser colhida. Infelizmente, o que estava seco, debulhou praticamente tudo. Tudo, olha. Aberto, 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 aberto. Uma vaginha com grão dentro. Tudo debulhado, uma vagem. Fora as que vão abrir agora, quando o sol esquentar daqui a pouco. E não dá nem para colocar a coletadeira colher agora, porque molhou muito o solo. Mesmo com granizo, a chuva renovou as esperanças no campo. A secretária municipal de agricultura de Pato Branco, Vanessa Casiraghi, disse que, apesar da chegada da chuva, ainda não é possível avaliar os prejuízos no município, porque a colheita está apenas iniciando. A gente espera que essa chuva continue, para talvez amenizar um pouco a cultura que está um pouco atrasada. Mas a gente acredita que essa cultura que o pessoal já está acolhendo, ou sim, vai ter uma perda bem relevante. A gente não tem muitos dados ainda de Pato Branco, porque iniciou agora, nessa semana que passou a colheita, mas relatos de bastante perdas. Embora generosa, com até 50 milímetros de média na região, a chuva que veio está longe de normalizar as reservas hídricas e, por isso, Pato Branco tem um carro-pipa para emergência nas propriedades com falta d'água. Ele é um caminhão de 5 mil litros, assim, ele é um caminhão pequeno, mas, enfim, ele tem nos ajudado. Durante o ano, houve abastecimento de alguns reservatórios em algumas propriedades. Então, novamente, a gente coloca à disposição dos agricultores para que nos solicite. Se precisar, a gente leva a água, enche os reservatórios, para que, pelo menos, os animais não sofram com isso, né? Assim, questão de água para abastecimento das casas, isso a gente não consegue porque precisa de água potável, né? Então, isso a gente não tem disponível.